Boa noite! Estamos aqui na Chapada dos Guimarães com Arthur e André. O André falou que ia pedir pra quê? Que você ia pedir? Puxa a vinheta! Então agora entra a vinheta! Então estamos com o André, Arthur, Daniel e a Mônica. Eles são de Porto Velho e estão também na barraca. Está de noite, acho que não vai dar pra enxergar. Está no escuro lá, mas tem uma barraca. Acreditem se quiser, os quatro dormem lá na barraca. É tamanho família, cabe todo mundo. E olha que os meninos aqui têm 12, 10 anos. Eles são quase do meu tamanho, olha. Aí, olha, quase do meu tamanho. Os meninos são grandes, hein? E como é que é dormir na barraca? Eu acho que é a terceira vez que vocês dormem na barraca. É, é. O que vocês acharam de dormir na barraca? De acampar e dormir na barraca? No processo, eu achei um desconforto completo. Por quê? Por causa... Espaço? É por causa que eu quero... Eu não sei... Muito apertado. Ah, testofobia! Mas e agora? Está acostumando? Estou. Mas você... Quem é que ronca aí? O papai! O papai que ronca? Pensei que você fosse falar o André. O Arthur. O Arthur? Esse é o Arthur, esse aqui é o André. Mas então, está todo mundo dormindo bem. Parece o meu passar com o foguete. Isso não era para falar, Arthur. Mas tudo bem. Mas está... O que vocês estão achando dessas férias aí? Está legal? Não, não, não. Mas o que está faltando, Arthur? É tanta coisa que eu nem sei. Ah, mas vocês estão aproveitando para caramba. Vocês já passam... Desde o dia que vocês chegaram aqui, deve ter uns dois dias, três dias. Três. Vocês estão saindo todo dia, conhecendo cachoeira. Hoje foi caverna. Lago azul. Rastro de sucuri. É. Sim. Rastro da cobra lá. É ou não é? É. Então. Então, vocês estão aproveitando. Rastro da onça também? Tinha rastro de onça? Não, era rastro de cobra e a onça estava comendo de verbo. Aí. Então, está bom o negócio. Quase morrer, mas está legal. Então, bacana. E legal, meninos aí na idade deles aí, ter essa possibilidade. Porque a gente está mostrando a verdade, né? Está chovendo, nós estamos aqui. Tem muita gente, os coleguinhas estão tudo lá vendo televisão, vendo filme, vendo série. E vocês estão aqui. Foram na caverna, foram no... No rio, na cachoeira. Um cara falou lá que lá também foi local de filme lá para fazer as cavernas. Lá também foi local de filme lá. Aqui é uma caverna que o nome dela, que eu não lembro, significava, como é que é mesmo? Alguma coisa das almas, não era? Caverna das almas. É, de lá os íris faziam os cultos deles. Mas uma coisa que eu achei bem interessante, foi as gotas, né? Os estalagmites. Ah, tá. Escalactite e estalagmite. De baixo para cima, estalagmite. Aí a gota, eu senti um... Eu vi um barulho e chapa. Ah, sim. Que dava um eco. Aí lá, gente, um dominho de morcego. É, na caverna, na caverna sempre tem. E agora os pais, o que os pais acham aí de estar acampando, embora não tenha o conforto que vocês têm em casa? Mas o conforto a gente já tem o ano inteiro, né? Você é suspeito, Daniel. É, aí uma vez por ano, pelo menos, aí tem que sair fora um pouquinho do conforto, né? O Daniel é suspeito para falar porque ele gosta. Desde pequeno eu gosto de acampar, de viajar, né? E está incutindo isso na vida dos filhos dele. Agora, para a Mônica, a Mônica está se adaptando, né, Mônica? Eu estou me adaptando, assim, é a primeira vez nesse estilo de viagem. E assim, a gente vai se adaptando. Não é, assim, tudo bonito, igual mostram. Tem muito perrengue também, mas é bacana. Vale a pena. É que a gente vê nos vídeos, muito glamour, né? Agora, por exemplo, nós estamos aqui, está chovendo para caramba e nós estamos aqui... Estamos aqui e estamos aqui em gato. É. Mas tudo... Sem poder entrar na barraca. É, para chegar na barraca a gente vai molhar tudo. Preferimos estar aqui trocando uma ideia e tal. Então, é isso aí, gente. A gente só estimula também vocês a caírem na estrada, né? Que é muito bom. É, ao ficar em hotel, ao ficar em pousada, também é bom. Mas não percam a oportunidade de, em algum momento, ter essa experiência. E, principalmente, vocês levarem os seus filhos para ter esse contato direto com a natureza. Ok? Ok. Tudo certo? Tudo certo. Ah, e para fechar com chave de ouro. Ah. Então, é bem legal viajar de carro, né? Por causa que você só vai precisar fazer pouca coisa quando você estiver dentro do carro. Comer, dormir, ler o livro e jogar no celular. Pois é. Aqui tem Wi-Fi, né? A maioria dos campos tem Wi-Fi. Então, é como se estivesse em casa e esse contato direto com a natureza. E o legal também é que quando, se a gente viajar de avião, não tem como parar nos lugares assim. Mas aí, se a gente viajar de carro, vai que a gente passa lá num lugar, lá, né? Aí, a gente vai dormir num lugar. Aí, tem um copo lá de futebol ali. A gente, quando eles estão ali, a gente fica fazendo um futebol ali. É isso aí, gente. Então, vamos fechando aqui. Valeu, Arthur. Valeu, André. Ao contrário. Eu sou André. André e Arthur. Poxa, eu sempre... Parece até que são gêmeos, né? Mas não são. Arthur e André? É. Ah, fechou. Isso aí, galera. Eu tô aqui, aqui. É isso aí, galera. Um abraço pra vocês. Uma boa viagem, que a viagem de vocês só tá começando. Ok? Falou. Falou. Tchau. Bom dia. Bom dia. Chapada dos Guimarães. Estamos aqui conhecendo mais uma família. Viajam de Kombi. A Kombi, o nome da Kombi é... Reluando. Reluando. Então, tem uma outra família que eu apresentei. E agora, esta família que o nome... Renato, Luciana, Eduardo e Andressa. Então, a junção desses nomes... Reluando. Reluando. Eles são de... Rondônia, Porto Velho. Porto Velho. E estão passando aqui na Chapada dos Guimarães. E vamos mostrar um pouquinho da família, a história dessa família. É, no começo eu tive a ideia, assim... Eu assistia muito os vídeos de Por Onde Fui, Turismo Pé de Chinelo, Vivendo o Mundo Afora, entendeu? Então, eu peguei, assim, a ideia deles. Me apaixonei. Eu tinha um carro muito bom que eu tinha. Vendi para comprar uma Kombi e transformar, né? No começo me chamaram de louco. Eu achei até que eu ia viajar sozinho, entendeu? Mas, no final das contas, ela começou a... A ver que estava ficando bonitinho, entendeu? Bem planejadinho, né? E... Aí se encantou com a ideia de viajar, né? E como é que foi essa resistência aí? Ah, eu achei que ele estava ficando doido, porque ele tinha uma X-Sport boa e trocou pela Kombi, né? Mas a economia vertiu tudo, aí eu não queria. Aí, na verdade, só ele mesmo que... E a gente relutou muito. Eu, a família dele, assim, parte não apoiava, né? Aí a gente brigou, aí tem uma vez ele falou assim... Eu acho que eu vou ter que ir sozinha, eu vou ter que separar. Aí aos poucos eu fui cedendo, mas vim na viagem achando que não ia gostar. Eu não queria, mas eu vim, né? Mas agora eu vi que me apaixonei. Aí agora aquela resistência não existe mais, né? A gente gostou, os meninos também gostaram muito. Minha filha até queria ficar para morar já, assim. Pegou o espírito aventureiro, né? Ah, legal. Pois é. Só para frisar, separar, só nas férias, tá? Só nas... Legal, só nas férias. E vocês, o que vocês estão achando? Ah, eu estou achando super bacana conhecer vários lugares. E economiza muito, né? Até mais para gastar nos passeios mesmo, né? Conhecendo o mundo. E aí, Dudu? Estou achando bem legal conhecer as cachoeiras, os lagos azuis, tudo isso. Legal. E eles estavam preocupados. Não, mas está tudo pendurado e tal. Mas isso aqui é a vida de viajante, né? A vida como ela é. A gente chega num camping onde tem uma estrutura, a gente precisa lavar louça, lavar roupa, entendeu? As coisas que a gente usou durante a viagem até aqui. Se quiser filmar aqui, eu levanto para filmar. Está bagunçado também. Não, é... Tranquilo, aí tem a televisão ali. Ah, e aqui tem o DVD, né? Ali em cima tem o DVD aqui. Aham. Entendeu? Aham. E aí tem a geladeira, a pia, tem dois galões de água. Um fica cheio e outro recebe a água da pia, né? Aham. Essa cama vira banco para duas pessoas, tem dois cintos normal, entendeu? Abaixo dela tem o baú, infelizmente não dá para abrir agora. Sim, sim. Onde fica a elétrica dela, a parte do meio para cá, fica elétrica a bateria, o inversor e a fonte. E vocês têm algum canal no YouTube, algum projeto? Ou se não tem, pretende fazer algum canal no YouTube? Eu até tenho, mas eu não... Não tá tímido. Não alimentar, né? Sim. Não monetizei, nem nada. Sim. Não quis, assim, levar uma coisa muito a sério. Sim. Então eu até edito alguns vídeos, fotos que eu vou tirando, né? Aham. Mas do celular mesmo. Ah, sim, mas tem alguma coisa no YouTube ou não? Não, não. Não, né? Ah, legal. Futuramente eu acho que você está... Eu até tenho, eu até tenho. Eu já vi uma máquina ali. É. Então eu acho que futuramente você vai ter um canal. Então é... Primeira experiência, né? Primeira viagem. É viagem de teste, né? Sim. É teste, aí a gente está se adaptando, mas já tem projetos para próximas férias. Ah, legal. E pretende ir para onde? Bom, na verdade, para as próximas férias eu quero... Eu quero chegar em Porto Velho e já vender essa daqui. Eu quero fazer um projeto já maior, entendeu? Para caber a família todinha, entendeu? E eu quero fazer uma van, uma Sprint, uma Ducato, alguma coisa assim. E aquele dia que vocês dormiram, eles dormiram os três aqui? Três aqui, mais um aqui. E o menino dormiu aqui. Os cés vão lá para baixo ali. Tem um van ali, entendeu? É. Desocupa, coloca tudo lá para frente. Mas normalmente fica o casal e os filhos na barraca, numa barraquinha de chão. Mas teve um local que eles pararam, estava chovendo, os três dormiram na cama e o rapaz, o Dudu, aqui no chão. Mas isso aí, isso aí faz parte. O importante é sair de casa, passear com custo baixo, né? Para a gente poder ficar mais tempo na estrada. Foi um prazer conhecê-los. Está sendo um prazer. E Deus abençoe aí o caminho e a história de vocês, que eu acho que é só o começo. Falou, família! Tchau! Tchau! Tchau!